Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai levar a Chihuk para derrotar o Thomas.exe aqui no trilho mais assombrado do GTA V. Vai ser super engraçado e divertido e eu dei muita risada assistindo essa palhaçada de hoje. Me quebrei. Chihuk? Homem-Aranha! Olha! Que assédio! O que você está fazendo aqui? Ainda mais com esse biquíni aí, nesse lugar que nem tem praia e nem piscina. Você estava gravando o Timitóquio? Estava biscoitando, né? Não, na verdade, eu estava indo para a praia. Ah, você estava indo para a praia? Entendi. Olha só, hoje eu precisaria da sua ajuda para a gente fazer uma coisa, porque, olha só, você não faz ideia do que está rolando por essa cidade. Tem um super trem muito malvado. O Thomas, você está ligado com a Lé, né? Ah, eu sei qual é o Homem-Aranha. O Thomas? Sim, é o Thomas. E eu vou precisar da sua ajuda para... Para com essa posição! Ah, meu Deus do céu! Essas pessoas de hoje em dia... Eu estou me sentindo até velho sendo o Homem-Aranha. Ah, mas antes você vai ter que prometer uma coisa. O que você quer que eu prometa? Que você vai me levar na praia, eu não quero ir sozinha. Ah, tudo bem, tá bom. Eu posso te levar, Shihulk. Yes! Não vamos dentro desse carro porque eu estou maluca. Entra aqui. Olha só, mas primeiro, antes da gente ir atrás do Thomas, nós vamos ter que fazer um esqueminha para que nós possamos finalmente se tornar poderosos o suficiente para derrotá-lo, sabia? Porque a gente tem muita força. A gente vai fazer um esqueminha para ganhar muita força? Sim! Ah, eu estou dentro. Está dentro? Beleza, deixa eu entrar nesse beco aqui. Aqui, alright. Ó, é por aqui, ó. Aqui, ok. Aqui eu vou te mostrar o que você tem que fazer para ganhar força. Ó, é isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ui! Ui! Ele não está tão bom, não. Ai, eu falei. Socorre, eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Ai, eu vou cair. Ai, eu vou cair. Olha, eu estava no carro todo pegando fogo, Shihulk. Eu falei para você tomar moda, Shihulk. Eu falei. Eu te avisei, Shihulk. Não era para você fazer nada. Ai, meu Deus. Ai, eu vou cair. 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 Please, someone help. Alguém me ajude. A Shihulk está maluca. Não. Olha uma moto para nós. Não, moto, mano. Vai, Shihulk. Tá, mas Shihulk, entra aqui na moto. Vai. É, subi, né? Porque agora é o carro. Vamos atrás do Thomas. Ele deve estar no interior. Vamos indo. Uou, Shihulk. Como é que você está fazendo essas posições incríveis? Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Cuidado. Uou. 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 Vamos para o trem. Caramba. Eles estão super animados, querendo derrotar o Thomas.exe. Mal sabiam eles que ele é muito aterrorizante. Tá, Shihulk. Estamos chegando aqui no trilho. Olha. Nós encontramos. Uou. Nós encontramos essa preula. Uou. Vamos entrar na frente aqui. Entra, entra. Caramba. Uhul. Uhul. Vamos embora, Shihulk. Vamos embora, Shihulk. Vamos embora, Shihulk. Que da hora, Shihulk. Estão te carregando na retroescavadeira. Uhul. Uou. Cuidado para não cair, hein. Aqui, legal. Olha o carro na frente. Cuidado. Vou tirar o carro. Vou tirar o carro. Toma, carro. Sai da frente, carro. Sai da frente. É. Uou. Toma, Carrito. Aí, ó. Será que dá para levantar esse carro, Shihulk? Ah, você me derrubou. Eu acho que você consegue. Uou. Uou. Olha isso. Nossa, que incrível. Não me bate. Shihulk, eu acho que se... Uou. 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 Uhul. Yes, a minha aranha. Que da hora. Muito divertido. Ai, minha vaida. Eu acho que se eu consigo fazer isso, Shihulk. Eu consigo. Olha, eu não tento nem se voar. A gente vai subir ali. Ah, você pode subir nas minhas costas. Eu te carrego, porque eu sou muito forte. Calma aí. Eu já sei. Eu já tive uma ideia. Shihulk, eu vou usar aqui. Lá. Oxi. Calma aí. Dedica ela com uma pedra. Um minuto. Vou tentar forçar essa retro escavadeira aqui. Calma. Aqui. Uou. 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 Cheguei, cheguei, cheguei. Consegui. Eu acho que o Thomas, o trem, não será páreo para essa nossa retro escavadeira. Mas agora que eu já cheguei aqui, eu vou te deixar aí sozinha com ele. Você derrota ele e eu vou embora. Tchau. Não. Não me deixe sozinha. Pss, 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 pss. Eu vou rolar perto desse lugar. Tá achando que eu sou otário? Hahaha. Ai, que droga. O Homem-Aranha me deixou sozinha aqui. E eu nem sei como do eu otário esse trem. Pelo menos eu tenho uma bazuca. Ah, eu tenho essa arminha também. E eu tenho a arma supersônica que acaba com tudo. Agora é só esperar esse catiço. Porque o Homem-Aranha vai me levar na praia. Pss, pss. Oi, oi, eu sou o Thomas.exoTrempey. Pem, pê, toma, túnel desgraçado. Yes. Eu vou comer a cabeça de todo mundo que aparecer na minha frente. Ainda mais nesse trem. Ei, G-Hulk de biquíni. O que você faz aqui na minha área, G-Hulk de biquíni? Você vai ver o que você vai comer. Você vai comer a minha bala. Tela boca. Vai, G-Hulk de biquíni. Ai, eu caí aqui embaixo, G-Hulk. Eu também caí. Você vai ver o que é bom pra tosse e seu trem de ruta. Nunca. Toma. Ai, droga. Não, a minha raba não. Eu vou te ver o caralho de você. Ai. Volte aqui. G-Hulk. Você não é para para mim com a minha cabeçona. Não. Você vai ver. Eu vou acabar com o seu trem de trem. Eu vou te jogar diretamente no mal. O que você está de biquíni aqui? Porque eu estava indo pra praia. Eu amo a minha amiga. Você não tem lugar de falar. Eu sou um trem. Você é uma mulher. Os três não têm direitos. Sua mulher está... Você me derrotou. Ah, ele caiu na água. Eu venci esse trem idiota. Galera, realmente, a Shihulk derrotou o trem idiota Thomas.x. E agora o Homem-Aranha vai ter que cumprir a promessa. Ele vai ter que levar essa maluca de biquíni lá pra praia do GTA V. O que será que vai rolar? Bora ver se o Homem-Aranha vai finalmente dar um beijo na sua nova crush suprema, Shihulk. Eu só não sei o que ela está fazendo de biquíni ainda. Era eu. Na verdade, era eu que estava dirigindo esse Thomas. Shihulk. Cadê você? Eu era eu. Estou aqui. Estou descendo, meu amor. Agora você vai me levar diretamente pra praia, né? Na verdade, era eu que estava dirigindo o Thomas. Eu só queria testar o seu super poder. Você acha que uma mulher de biquíni não tem poder? Eu tenho. Ah, toma, toma, toma. Olha só, eu vou te levar pra praia agora. Yes, vamos ser felizes. Posso te dar um beijo? Eu sou apaixonada por você. Ah, claro que pode. Eu adoro beijo de Homem-Aranha. Yes. Galera, tamo junto. Até a próxima e tchau.